Se tem uma festa, é urgente que essas espinhas desapareçam. É urgente que escondam. É urgente que use spots e camuflagem. A Sepsia Emergência Spot ataca rápido os cravos e espinhas por sua alta concentração de antiacnil 3. A Sepsia Emergência Camuflagem, além de tratar, esconde as espinhas para que ninguém as note. A Sepsia é rápido. A Sepsia Emergência